Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Semana da Aquarela. Pra quem não sabe, eu tô postando vídeo todos os dias aqui no canal e nesta quarta-feira teremos uma live em que eu vou estar pintando ao vivo e respondendo as dúvidas de vocês. Então aproveita pra já deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de acionar o sininho das notificações pra não perder nada que eu posto por aqui. E eu aproveito pra lembrar vocês também que durante essa semana, todos os meus cursos online de aquarela estão com 20% de desconto, e nós estamos com uma promoção especial que, se você se inscrever no curso de introdução à aquarela, você vai ter 50% de desconto na inscrição dos cursos Retrato em Aquarela e Aquarela Botânica. Eu vou deixar todas as informações e o link dessa promoção aqui na descrição pra vocês. Lembrando que todos os meus cursos, eles têm acesso ilimitado e vitalício, então você pode se inscrever hoje e fazer quando você puder, e você também pode assistir as aulas quantas vezes você precisar. Aproveita e já se inscreve aqui embaixo pra fazer parte da comunidade, e ter acesso também a um grupo exclusivo do Discord, onde vocês podem tirar dúvidas e receber feedback dos exercícios propostos nos cursos. Então se você se interessou aí em fazer parte do curso online de aquarela, todas as informações vão estar aqui na descrição. E pra quem não conseguiu se inscrever agora durante essa promoção, aproveita pra me acompanhar lá nas redes sociais, porque eu vivo postando promoções e cupons de desconto pra vocês. Bom, então agora vamos pro vídeo. Bom pessoal, pra esse vídeo eu me desafiei a pintar com aquarela usando apenas materiais muito baratinhos. Então eu fiz uma pesquisa na internet pra encontrar quais eram os materiais mais baratos de cada categoria, assim digamos. E os mais baratos que eu encontrei são esses que vocês estão vendo aí na tela. E é claro que os preços variam muito de uma loja pra outra, e também sem falar no frete, né? Então eu acabei escolhendo ali o lugar onde eu conseguia pagar o menor preço, mas que o frete ainda valesse a pena. E aí eu acabei pegando o papel, o bloco de papel pra aquarela de 300g da Philipson, que inclusive a gente vai falar um pouco mais sobre ele mais pra frente, porque eu achei esse papel bem polêmico. E de aquarela, eu peguei o estojinho de aquarela de 12 cores da Léo e Léo, que é um estojinho escolar, e eu paguei 7 reais nesse estojo, tá? Ah, e o papel, o bloco de papel, eu paguei 20 reais nesse bloco, que é mais ou menos a média de valores de alguns outros papéis, como o Canson da linha Universitária. E aí eu peguei também uma caixinha de lápis de cor de 12 cores da Multicolor, eu também já falei sobre esse lápis de cor aqui no canal, inclusive fiz uma resenha mostrando a caixa com 36 cores, e a caixa com 36 cores na época que eu tinha comprado, eu paguei 10 reais a caixa, e essa caixa com 12 cores, eu paguei 7 reais dessa vez, então deu uma aumentada aí no preço, também varia de acordo com o lugar que vocês estão comprando. E aí eu peguei também o meu pincel da Keramik, que é um pincel que, apesar de ser baratinho, de ser entre 7 e 10 reais, é um pincel que eu gosto muito e eu uso até hoje. Então, como vocês podem ver aí, o total que eu gastei pra fazer esse vídeo foi 43 reais, menos de 50 reais com materiais baratinhos pra pintar aquarela. E se você for pegar assim, ah, poxa, não quero lápis de cor, já tenho uns pincéis em casa, se você for comprar só o papel e a aquarela, vocês vão gastar menos de 30 reais. Então, eu quis fazer assim, uma versão bem baratinha pra mostrar pra vocês que dá sim pra aquarelar com materiais baratos. Bom, e pra quem me acompanha aqui no canal, já deve saber que eu sempre falo muito sobre a questão da qualidade dos materiais de aquarela, que o material, ele sempre vai influenciar no resultado final e eu percebo que muitos alunos iniciantes acabam se frustrando muito e muitas vezes não é porque ele tá fazendo errado, não é pela técnica, mas sim pelos materiais que ele tá usando. Então, isso é super normal, gente. O material mais barato, ele vai oferecer uma experiência muito diferente de um material mais profissional ali, mais indicado pra pintura. Então, é importante a gente saber disso sim, que a gente vai ter uma experiência um pouco mais limitada, que não vai ser a mesma coisa de pintar com materiais bons. e isso pode ser que gere sim uma frustração, porque a gente vai comparar ali com um trabalho feito por um artista que você acompanha, que tem um resultado ali, tem uma experiência e ele não fica igual o que você tá fazendo, sabe? Parece muito diferente e isso acaba frustrando. Isso é normal, mas é importante a gente saber que sim, o material vai influenciar muito no resultado, mas que independente disso, a gente não deve se limitar e a gente deve usar os materiais que a gente tem à mão ali pra trabalhar. E eu achei importante fazer esse disclaimer aí, porque sempre que eu falo sobre material caro ou sobre material barato, eu sempre recebo muitos comentários e comparações com outros artistas e enfim, eu acho isso muito chato. Então, eu quis deixar esse disclaimer aqui pra vocês e eu acho que pra quem me acompanha aí e já viu outros vídeos em que eu pintei com aquarela, vai perceber sim a diferença entre os materiais que eu tô usando hoje e os materiais que geralmente eu uso, que são materiais mais profissionais nos meus outros vídeos. Mas eu queria mostrar pra vocês realmente qual foi a experiência e o resultado usando esses materiais mais baratinhos. E agora, falando um pouquinho sobre o papel que eu comentei com vocês, quando eu postei lá no meu Instagram que eu tinha comprado alguns blocos da Filiperson pra testar, eu recebi muitos, muitos, muitos comentários da galera falando tanto que gosta muito do papel e que usou muito enquanto era iniciante e outras pessoas falaram que odiaram esse papel. E eu, pela minha experiência dando aulas, eu entendo essa frustração, porque eu já tive muitos casos de alunos que chegavam na aula com esse papel e quando eles usavam esse papel dava um efeito muito esquisito, ele ficava cheio de pontilhados, parece que não absorvia bem a tinta e eu percebia que o aluno acabava ficando muito frustrado em relação a isso. Por isso, eu já avisava que não era nada que ele tava fazendo errado, mas sim do papel mesmo que acabava dando esse efeito. E ao mesmo tempo, eu comprei esse bloco e eu testei esse bloco e o mesmo efeito não aconteceu. Ou seja, eu tenho a impressão de que esses papéis tem lotes diferentes e que dependendo do lote você vai ter um papel normal pra trabalhar e um papel que dá problema. Então, isso infelizmente é uma coisa muito chata, porque eu não posso indicar um papel pra vocês que você não sabe se você vai receber um papel legal ou um papel bichado. Então, infelizmente, eu prefiro não recomendar essa marca e esses blocos, eu prefiro recomendar ali um papel muito parecido, que nem eu falei pra vocês, o canção da linha universitária tem um valor ali muito próximo de R$20,00 que você pode comprar. Eu, particularmente, não gosto da textura do canção universitário, mas é um papel barato que dá pra gente usar ali, principalmente pra fazer uns testes e começar a praticar com aquarela. E tem também outras opções de papéis ali que são um pouquinho mais caros, mas que eu ainda acho que vale muito, como o Montival e o XL Aquarelle. Então, são duas sugestões aí pra vocês, caso vocês queiram um papel que, ao mesmo tempo que ele é barato, ele ainda vale a pena o valor que a gente tá pagando nele. E aí, sobre a aquarela, eu confesso pra vocês que eu fiquei um pouco surpresa com a pigmentação dessa aquarela, porque eu já fiz um vídeo pintando com materiais baratinhos aqui no canal, um vídeo bem antigo, inclusive, e eu achei que a pigmentação dessa aquarela da Léo e Léo é muito melhor do que a que eu usei naquele vídeo, sabe? Eu achei as cores mais vivas, assim. Então, eu fiquei bem surpresa nesse sentido. Eu acho que pra quem tá começando ali e quer fazer os primeiros treinos, as primeiras experiências com aquarela, eu acho que super vale. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Talvez vocês vão se sentir empacados e vão sentir uma dificuldade em avançar nas técnicas conforme vocês forem avançando e querendo, assim, atingir resultados diferentes e melhores. Então, como eu falei pra vocês, nada impede que vocês usem pra começar ali, mas com o tempo, talvez, vocês tenham que investir no material um pouco melhor, tá? Agora, falando a real ali de... da hora que eu tava fazendo a pintura. Eu senti realmente uma dificuldade muito grande de pintar com esses materiais. E o pior de tudo é que eu não sei dizer pra vocês se o problema é o papel, se o problema é a aquarela ou se é a união dos dois juntos que não deu muito certo. Então, eu encontrei muita dificuldade de construir camadas com esses materiais. Foi bem difícil. Eu sei que vocês vão vendo que eu vou fazendo a sobreposição, mas é difícil colocar cor, então ficou uma cor bem apagadinha e tudo mais. Então, é bom que vocês vejam aí, realmente, na prática, uma pessoa que tem anos e anos de experiência com aquarela. O resultado é que essa pessoa consegue usando materiais baratinhos. Que, assim, eu confesso pra vocês, tive muita dificuldade. Mas aí, chegou no final ali do meu trabalho, eu fiquei um pouco surpresa. Até porque, como eu falei pra vocês, eu gostei bastante do lápis de cor. O lápis de cor, no final, deu um up no trabalho. Eu consegui colocar mais detalhes e reforçar algumas áreas que estavam meio apagadas e tudo mais. Então, o lápis de cor, ele deu uma salvadinha ali no final. E no final, eu até que gostei, assim, do resultado, sabe? O processo foi um pouco difícil. Foi um pouco travado ali. Eu não consegui fazer as coisas que eu queria. Mas, não é como se eu tivesse odiado a experiência ou o resultado final. Eu acho que deu pro gasto. E, no final, eu acho que era isso mesmo que eu queria mostrar pra vocês, sabe? Que é possível sim, mas tem as suas limitações. Agora, me conta aqui embaixo se vocês já usaram esses materiais ou outros materiais baratinhos, me contem qual foi a experiência de vocês, quais vocês gostam de usar, quais vocês não gostam. E, também, quais outros materiais vocês me indicariam pra eu testar, né, aqui no canal e fazer mais um vídeo mostrando pra vocês materiais baratinhos, materiais escolares, enfim. Deixem aqui as suas sugestões no box de comentários. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado bastante. E eu vejo vocês amanhã pra mais uma programação da Semana da Aquarela. Tchau!